Me tô louco, vamo que vamo, família O que que eu fiz? Oxe, nem sei o que eu coloquei aqui, família Manda um salve pra live, família Salve, salve, salve Se quiser, se inscreve lá no meu canal da Booyah, hein Tio Sombra TV e no Youtube Tio Sombra TV Já se inscreve lá, senta o dedo naquela porra de like, tá ligado? Tá bom, tá bom É onde o filho chora e a mãe não vê, família O outro eu acho que é boxeador ali E mira do flipare, que encaixa em gente morta Três capas lá em cima O negócio tá doido, família Eu tô tipo o Rambo das Arábia Família, alguém me dá um colete, família Família, se a gente tem uma jarra de leite e uma jarra de café Qual que vocês bebem? Hein? Ih, esse cara eu quero, família Capé, capé Quebrou O tio vai ter que comprar um batom pra mulher porque ela quebrou o dela Né, amor? Tem um excomungadinho lá em cima Salve, Antony Guedes Antony Guedes Esse nome bonito, mano O tio Sombra tá como? Ah, cara Dá pra salvar aqui, ó Ah, tio Sombra Cuidado, tem oito na casa, ó Eu vi Obrigada Eu já tomei um fuzilemation aqui O tio fica correndo Ah, tá ligado, né, família? O tio tá como? E aí, Caltão Como é que tá? Sendo domingo de frio Calpinha Hoje eu vou pegar mestre nessa bagaça É o que, amor? Você vai no samba, amor? Ah, onde que é o samba? Ó Tô de olho, hein? Tô de olho, hein? Por quê? Oxi Tem dois comigo aqui, ó Ah, tá bom, amor Tá bom, tá bom Tá bom Tá bom, hein? Tá bom, hein? Pra que, pra gente brigar? Aí sim, Caltão Tchau Tchau ... Tchau 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 Ajuda aqui! Ajuda aqui! Calma, 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 calma! Não ajuda não, ajuda não... Valeu, 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 valeu! Valeu! Tomei! 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 Mulher, cara, te vasso! É boiá, família! Boiá, boiá! É boiá, família! Boiá! A rania amandarca aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL